Música Nós voltamos com o Frente a Frente hoje com a presença do desembargador Humberto Guaspari Sudbrach, membro da Comissão dos Direitos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado. Para entrevistá-lo nós contamos com a presença de Atílio Hartmann, jornalista e padre jesuíta, do Jomar Martins, correspondente do site Consultor Jurídico e também da jornalista Raquel Duarte. E você pode comentar, você pode curtir, compartilhar a página do Frente a Frente no Facebook, o endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv Começa esse bloco agora com o Jomar que está querendo fazer uma pergunta. A sua obra, ele mescla sociologia, mescla direito, mescla um pouco de filosofia, é uma obra densa. E tanto que teve uma menção, eu estava vendo no livro, uma menção excelente por parte da banca. Fazendo um gancho com o que o meu colega disse ali, por exemplo, as pessoas que vivem na rua, eles são invisíveis, elas não têm direitos, ou pelo menos direitos expressos, assumidos, e não sabem reivindicar, apostular, enfim. Mas de lá para cá mudou muito, mudou muito, mudou incrivelmente. Por quê? Defensoria hoje, ela tem de 80% presos. E presos, e pobres, e prostitutas, e gente realmente que seria na base da pirâmide. Em São Paulo, houve o ano passado, se não me engano, o ano passado, o final do ano passado, o retrasado, é um movimento muito grande para liberar os prédios do centro da cidade e retirar as pessoas pobres que moravam lá, moradores de rua. O padre Ancelotti foi um que se insurgiu contra a medida. Sim, surgiu contra a medida, e aí, junto com outros setores, taxaram as autoridades do Estado, na época, como higienistas. Ou seja, não queremos aqui o pobre, porque ele vai sujar, ele vai orinar aqui, ele fica deitado, enfim, uma situação caótica, assim, temos digno. Pergunta seguinte, nesses casos em que esses grupos, uma igreja, por exemplo, obram para manter o pobre na rua, na sua condição de miséria, isso na minha convicção do que eu vi, trazendo sempre para lá, tentando sempre manter isso aí, quem é que tutela, quem é que pode acionar? Por quê? Porque hoje em dia, se o princípio explode, o governador é culpado, ele é o chefe do executivo e não tomou providência, deixou galerias entregues ao tráfico, mas também nas ruas, também nas ruas, as autoridades... Deixa eu te pedir, parece um pouquinho o objetivo para a gente poder ouvir o nosso convidado. Nós temos esse compromisso, quem pode ajudar, no caso, o povo de rua? Os moradores de rua? Bom, eu já tinha referido que os moradores têm o direito de permanecer na rua, o direito de ir e vir. Sim, ir e vir. Claro. E agora, a questão seria, o senhor acha, o senhor vê com maus olhos, essa questão, acha que eles têm que ser retirados? Não, não, não. Não, porque é o seguinte, eles podem ficar no espaço e ir e vir no direito sagrado, mas, por exemplo, na prefeitura de São Paulo, especificamente, eles estavam ocupando prédios públicos, estavam ocupando, estavam obstaculizando a passagem. Isso é só circulação, não é? Não pode impedir de eles estarem ali, mas a igreja obrou para mantê-los ali. Ali, como invasores, digamos assim. Bom, aí tem que, o judiciário que vai decidir, né? Tem que ver, é de lá, tem que ver a situação concreta, né? Mas existem pessoas que defendem, inclusive, a apropriação do espaço público, na verdade, prédios públicos ociosos, por exemplo, que não têm nenhuma utilidade por parte de alguma política de Estado, enfim, e, por que não, se é um local de moradia. A apropriação, né? Aqui já houve um, aquele prédio da Borges ali, o antigo prédio do, que hoje, que foi regulado. Do INSS? É. Isso, né? Também. É comum, tem muitos prédios que estão ocupados. Mas, deixa eu voltar um pouquinho para o assunto, o, como que o senhor tem acompanhado essa discussão aí, dos vários meios, meios sociais, os meios jurídicos, da questão da redução da maioridade penal? Ah, eu, pessoalmente, sou contra a redução. Eu acho que essas instituições para menores já não funcionam bem. Colocar menores nos presídios, que são escolas do crime, eu acho totalmente negativo. Agora, claro que há esses setores mais reacionários da sociedade e do Estado que querem, que querem a punição mais exacerbada, não é? É complicado, né? Quando ocorre um crime, assim, praticado por menor, há um sentimento, né? Há um sentimento de vingança, há um sentimento de, bom, temos que fazer alguma coisa. Essa questão do crime é tão complicada que eu deixei de atuar no crime como juiz. E eu estou no Cível desde 2003, quando eu virei desembargador, e realmente é complicado. Olha, ser hoje juiz criminal é uma tarefa difícil, porque ele não pode, por um lado, se submeter à opinião pública, e quando eu falo de opinião pública, aquele clamor de setores mais rígidos, né? E também não pode ser, digamos assim, liberal demais no sentido de deixar com a sua decisão em risco a sociedade. Então, é complicado. Mas o senhor sugere no seu livro que o caminho, já que o senhor também afirma na obra que o direito penal é insuficiente para alcançar os agressores ou violadores dos direitos humanos dessas pessoas vulneráveis, seria o direito internacional, aliado ao direito interno do Brasil, né? E essa seria uma solução? O Brasil aderiu tardiamente, devido ao regime militar, o Brasil aderiu só a partir de 1985 a tratados e convenções internacionais. O Brasil tem muitas restrições àquele tribunal da ONU, né, de direitos humanos, muito tarde, né? Porque realmente nós temos aqui no Brasil uma tradição de autoritarismo no sistema criminal terrível, né? Mas a gente vê, desembargador, que a persecução penal, a legislação penal, ela hoje, eu acompanho diariamente os tribunais, ela dá muitas garantias corretamente para o acusado, porque tem o Estado contra ele, a sociedade contra ele, a imprensa contra ele, e ele tem garantias bem asseguradas e em contraposição até a essa má vontade, digamos assim, dos conservadores, dos reacionários, que também é uma parte da população que sofre os defeitos do crime, os efeitos dessas pessoas. E eu não estou estigmatizando nenhum grupo, estou falando de indivíduos... E os pobres são os que mais sofrem. Exato. Porque eu sempre citava nas minhas aulas o caso de uma senhora que, claro, não tinha conta no banco, recebeu todo o seu salário, pegou o ônibus e no fim da linha foi assaltada, perdeu tudo que ela tinha ganho. E a violência é muito grande, né? A polícia ostensiva, quando se coloca, se coloca nos bairros nobres da capital, não é? Eu, por exemplo, moro na Restinga. Eu nunca fui assaltado lá. Ah, é? Lá é seguro. É seguro. Mas eu tenho medo de deixar meu carro num munho de vento. Ah, é? Eu tenho medo de deixar meu carro ali perto da Duca de Caxias, do Palácio, na Cidade Baixa. Mas na Restinga não tem isso. Isso que eu moro na Duca de Caxias, bem perto do Palácio. Pois é. E nunca fui assaltado também, né? Pois é. É por isso que eu disse... Porque a gente tem algum santo forte por aí. Não, não, mas... Digo o seguinte, eu acho que o direito penal, se eu não contar no civil hoje, mas acompanha, porque o senhor é um interessado, faz parte da Constituição de Direitos Humanos, ela evoluiu bastante para proteger a dignidade das pessoas. Para proteger, mas olha, uma frase bem curta e bem realista, que foi agora ventilada em função dessas decisões envolvendo o Mensalão e outros processos em que são réus pessoas das elites, né? O processo penal foi feito para proteger os poderosos. Quem consegue contratar um bom advogado, ele vai ter muito mais facilidade, né? Quem é condenado é o pobre, não desmerecendo o trabalho da Defensoria Pública, até porque a Defensoria Pública não tem os seus quadros preenchidos e há muitas carências, mas os defensores públicos aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, têm apresentado um trabalho excelente de qualidade e de quantidade também. Mas mesmo assim, não há defensores públicos suficientes. Agora, o processo penal, a gente percebe, há sempre uma lei permitindo um outro recurso, tudo que leva à prescrição de alguns crimes, não é? E vai se deixando para depois. Então... Um dos assuntos que a sua comissão, que a comissão lá dos direitos humanos do tribunal deve... O senhor está falando da situação penal, mas a maioria dos presidiários brasileiros tem uma faixa etária e uma cor. A maioria são negros, pobres e jovens. Jovens entre 18 e 30 anos e 25 anos. Essa é a população. Em toda a América Latina, Raul Zafadoni já refere isso. em um de seus livros, não é? E são jovens desempregados. Isso é que é grave, né? As novas gerações não têm mais a facilidade com que a minha geração, por exemplo, tinha de arrumar um emprego, não é? E aí se fica a um passo de atuar no tráfico, de cometer pequenos e grandes delitos, não é? E isso, então, é preocupante. Olhando um pouco também para as causas, né? Do que leva as pessoas, por exemplo, para a rua, compartilhando até um dado de uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais recente, onde diz que a maioria da população de rua aqui, em Porto Alegre, ela é feita de pessoas de 26 e 34 anos de idade, portanto, não são menores, não são crianças e jovens que nós estamos falando, isso é a maioria aqui na rua, e a maioria deixou voluntário ou forçadamente o seu domicílio, tinha uma estrutura familiar e uma residência e foi para a rua em função de problemas na estrutura familiar. Também. Então, provocando até os jesuítas, enfim, a questão dessa mudança comportamental também da sociedade, não é um fator que também precisa ser olhado como política pública, como Estado, até como judiciário, para que então a gente entre na família, né? É, é um problema social, social, familiar, não é? Há conflitos, né? E se percebe uma tendência, pelo menos assim, nos últimos anos passou a ocorrer um controle de natalidade quase que natural, não é? As mulheres se deram conta de que tendo filhos não tinham mais como antigamente, antigamente e principalmente no meio rural, os filhos ajudavam no sustento da família, né? E mais recentemente, não como há desemprego, quanto mais filho, pior, não é? Eles acabam vivendo muitas vezes há famílias em que seis ou sete membros vivem da pensão do avô, né? Que é o único que tem uma remuneração. Então, os problemas familiares realmente têm, às vezes, expulsados de casa alguns, né? Nessa faixa etária, que não conseguem emprego, né? Então, me parece que o grande desafio, eu acho, de política social hoje em todo o mundo é fornecer emprego, né? A um contingente maior, né? Da população, situação e também medidas paliativas como bolsas e ajudas do Estado, me parecem que não são a solução. Eu acho muito mais digno a oferta de um emprego que a pessoa receba em função do seu trabalho e não uma coisa paternalista e populista.